Devido ao aumento de casos da Covid-19, o município de Rolim de Moura volta para a classificação de número 1, de acordo com o decreto do Estado de Rondônia. As comunidades católicas aqui da cidade, como maneira de prevenção, decidiram estar realizando as missas e o atendimento aos fiéis apenas pelas redes sociais e pela televisão. Por enquanto, está suspenso as visitas e também as missas de maneira presencial com a participação dos fiéis. Para nós, o que está em vigor, o que está valendo é o decreto do Governo do Estado. Esse decreto que coloca Rolim na fase 1 e dentro dessa fase é lockdown. Então, nós optamos por esse período, durante esse decreto, enquanto tiver esse decreto, nós voltaremos naquela condição de missa não participada, ou seja, as pessoas só poderão participar através das redes sociais, através da rádio e através da TV. Então, as missas serão transmitidas, mas não terão a participação das pessoas ali presentes naquele momento. E também aí vamos reduzir os horários. Voltaremos como nós fazíamos anteriormente, ou seja, nós teremos uma missa na terça-feira, às 15 horas, na quinta-feira, às 19h30 e no domingo, uma missa às 9 horas da manhã. Então, nós voltaremos com essa programação, diante desse novo decreto, diante dessa realidade que nós estamos vivendo. Quanto tempo isso vai perdurar até resolver essa questão com o município? Enquanto o município não resolver, ou se ele tem o poder ou não para um novo decreto, o que está valendo para nós é o decreto do governo do Estado.